Sou português. Liguei aqui a mesura com 26 anos, para dar-me um passeio e me quedei. Quando liguei aqui, trabalhei numa sapateria que se chamava Figueiredo. Trabalhei 10 anos, passou 10 anos, 10 anos e pequeno. Depois conheci a minha esposa também, me cansei com ela e fizemos a vida de Iolo aqui. Tenho um negócio com outros sócios, porque nós éramos 4 sócios. Nós trabalhávamos numa sapateria Figueiredo, que é na Ordaneta. Depois, um se foi para Portugal, depois outro, mais maior, também se passou um tempo e se foi. Mas, todavia, ainda cada um aqui. Já não estou a trabalhar em sapatos, o único que trabalha em sapatos sou eu. Quando eu agarrei essa sapateria, era melhor que agora, porque aqui vendia-se muita mercancia. E se vende, não é quando quero, não é? Porque mesmo que se venda tudo, tudo, mas me gosta muito do clima. Porque lá na Europa é muito bravo. O frio, o frio, o frio, e não é frio, é a lluvia, e não é a lluvia, é a neve. Temos que cambiar pelo menos, o mínimo, três vezes de roupa e sapatos a laio. Aonde é que andamos com um sapato e uma camisa toda a laio e um pantalão? O meu idioma não é muito bem, mas me vou defendendo de pouco a pouco. Para comer, não há falta de falar. O momento mais feliz foi quando eu consegui uma família. Consegui uma novia, consegui ela morrer, e os dias depois, uma família. Me sinto contente. A minha esposa é venezuelana. Já levamos como treinta, treinta e pequenos anos também. Fui uma pessoa que sempre busquei trabalho. Não fui pessoa de andar por a rua. Estou muito feliz com a Venezuela porque me gostou muito. Me custou bastante pegar a minha família. Meu esposo, o pai de minhas filhas, ele veio primeiro. Depois nos mandou a nós para que nos vinéssemos. Eu cheguei com a minha filha, a maior de seis anos e a pequena de um ano. Eu cheguei a Caracas em junio, julio de 1979. Foi uma época muito boa, onde o dinheiro rendia. E quando nós viajamos para a Colombia, isso se multiplicava o que nós chegávamos para lá. Era bom. Poco a pouco me fui enamorando tanto da gente como das playas, o clima. Me encantou muito. Tan assim que, já são 44 anos, cumpro 45 anos e me sinto muito de cá. Com o transcurso dos anos, eu me separei de meu esposo, meu primeiro esposo, me puse a vir com outra pessoa, que se chamava Jorge Torres, também faleceu já. Ele tinha uma empresa, mas ela tinha aqui mesmo, no barrio. Tudo o que é compresores de refrigeración, aire acondicionado, industrial e semi-industrial. E depois, então, nós começamos a ahorrar um dinerito e tudo para pagar um local em Catia, que é onde estamos agora. Mas tudo com esforço e tudo, e aí nos temos mantenido, graças a Deus. Até o dia de hoje, aí estamos. Super agradecida com Deus e com Ele por o que nos deu, que esse é nosso sustento. Há semanas que são boas e outras que são muito pegadas, mas... Seria muito ingrato dizer que estamos passando necessidades, que não há nada na nevera. Não, graças a Deus que não. Amo a Venezuela e a sua gente também, muito bella. Minhas filhas se sentem tão venezolanas. Sempre trabalhei com um grupo de venezolanas, todo o tempo. São venezolanas, foram venezolanas e são venezolanas os que estão. E gente boa, gente honrada, gente bella. Gente de verdade que foi uma bendição em minha vida. Eu cheguei a venezolana em anos 1968. Vim para cá pois toda a minha família estava cá. Minhas filhas me viraram nos anos 50 para cá. A situação econômica que havia na España, da pola guerra. Não havia muita expectativa de superação, de independência econômica, etc. Primeiro, trabalhou em casas de família, em embajadas inclusive. Depois, meu pai também se dedicou à gastronomia. Minha mãe também trabalhou em cozinha. O que mais me gostou foi, diríamos, as possibilidades que havia de trabalho, de superação. Havia uma bonança, diríamos. Eu comecei no restaurante Montmartre, em Baruta. Me leva um amigo de meu pai. Comecei trabalhando como ajudante venezolano. Aí trabalhava na noite e no meio dia trabalhava em um lugar que se chamava El Parador de Punceres. Eu me sinto muito bem aqui. Minhas amistades, minhas relações, minhas amistades estão aqui. Eu aqui sou uma pessoa conhecida. Conozco muita gente. Muito bom. Já se han... Con os anos já se han ido também. Mas, sem embargo, seguimos tendo nossas tertúlias, nossos amigos, etc. Em pouco tempo que nos depara esta profissão. Porque isto sim é uma profissão muito... Ou seja, tem que ter vocação. É uma profissão muito sacrificada. Esta é uma profissão que você tem que gostar. Tem que ter passão. Tem que gostar do trato com as pessoas. Eu trabalhei muitos fins de ano, muitas navidades, etc. Me perdi muitos eventos da família. Porque eu não trabalhava 14 horas diárias. Hemos viajado a España últimamente, frecuentemente, não? Porque a mãe da minha esposa ainda vive. E temos a nossa filha. E a sua esposa. Eu tenho sobrinhas, irmãs. Depois, os lugares que mais nos gostam aqui, são a praia e o outro bar, digamos assim. Algo cercano, não? Eu, hoje em dia, me identifico mais com a cultura venezolana. Apesar que, bom, tenho bons amigos, tenho família em España. Mas minha forma de pensar é mais venezolana que espanyola. E isso nos passa a maioria, porque eu lhe comentado com amigos, a maioria dos emigrantes que estamos aqui. Inclusive, paisanos meus que se foram e estão lá, e amigas muito, tudo o que tinha aqui. E nesses momentos também há uma circunção de que, como sempre, tem aberto, como sempre, restaurantes novos. Então, logicamente, todo esse aspecto. Afortunadamente, nós temos uma clientela fiel, e procuramos manter e superar a nossa qualidade com o possível. Não é a afluência que havia, por exemplo, hace uns anos, mas sim. Podemos, graças a Deus, podemos manter a qualidade e manter a nossa clientela. Minha maior expectativa é que meu filho, pois, triunfe, de que seja muito exitoso, conjuntamente com sua esposa, com sua família. Eu... Minha grande ilusão agora é criar a as netas, disfrutar das netas. E já, pois, isso é um plano de abuelo. Música Música